O futebol do Amazonas volta a ser destaque fora de campo sob a acusação de prática de irregularidades nas categorias de base. Na noite da última terça-feira, dia 6, no auditório do Tribunal de Justiça do Amazonas, na sede da FAF, a Primeira Comissão de Justiça Desportiva decidiu anular os resultados e suspender o Liber Morro por 720 dias de todas as competições oficiais promovidas pela FAF. De acordo com o presidente Mário Jorge Buriti da Primeira Comissão Disciplinar, ele afirma que além da punição ao Liber Morro, o processo deverá ser encaminhado para outras instâncias da justiça com a finalidade de se apurar as causas irresponsáveis pela prática irregular. O Liber Morro foi suspenso porque cometeu irregularidade, usou de falsidade dos atletas e teve que ser punido conforme o Código Brasileiro de Justiça Esportiva fala nos seus códigos. Ele pediu a baixa para ir até o Ministério Público, conselho de tutelar, porque envolve famílias, envolve pais, envolve falsificações, documentos de identidade irregular e também uso de má fé. De má fé e tem que ser pela justiça para apurar os fatos dessas pessoas que cometem essas irregularidades. Pai do atleta que teve uma contusão além de catapora que o afastou de boa parte dos jogos do campeonato pelo Liber Morro, o senhor José Agnaldo esclarece que o que o levou a registrar um boletim de ocorrência BO, além de afirmar que continuará incentivando seu filho a jogar futebol, mas por outro clube. Que não estava concordando, até mesmo eu trago ele aqui para participar aqui do julgamento. Muita gente ficou revoltada porque eu registrei um boletim de ocorrência, que os infratores achavam que não haveria necessidade, mas eu temendo assim que de certa forma eu fosse acusado de ser conivente com a situação, então eu tomei a decisão de fazer um boletim de ocorrência para que até me resguardasse futuramente. A primeira comissão de justiça do TJD do Amazonas decidiu a eliminação do Liber Morro da competição de base. Rio Negro e Nacional irão decidir o campeonato infantil da categoria, data que vai ser definida pela Federação Amazonense de Futebol. Amarildo Silva, para o Esporte Amazônia.